Em reconhecimento à dedicação que sempre ofereceu ao universo acadêmico e à sociedade, o médico Renato Giuseppe Giovanni Terzi, professor do departamento de cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas, recebeu o título de professor emérito da Unicamp. Estou aqui para falar hoje sobre o nosso professor emérito, Renato Terzi. O professor Renato tem uma grande importância na história da faculdade. Ele formou uma geração de cirurgiões e de intensivistas e contribuiu muito para a força que a faculdade tem até hoje, que é uma das melhores do Brasil. Isso se deve a pessoas como o professor Renato Terzi, que durante a sua época de atuação na UTI e na cirurgia, fez todos os melhores esforços, deu toda a sua dedicação para construir um legado que será, sem dúvida, inesquecível. Nós temos muito a agradecer ao professor Renato Terzi. O professor Renato Terzi tem uma enorme contribuição à Unicamp, uma pessoa que se dedicou intensamente ao longo da sua vida em fazer ensino, pesquisa e assistência. Sempre de forma indissociada, sempre pensando na melhor maneira de formar profissionais competentes na área da saúde, não só à medicina, mas especialmente medicina e, portanto, uma das pessoas que ajudou a Unicamp a ter a projeção que tem em apenas 50 anos. Ou seja, homenagem absolutamente justa, um reconhecimento adequado a quem tanto se dedicou e a quem tanto produziu em favor da Unicamp. Bem, eu queria dizer que hoje é um dia muito especial da minha vida, que a otorga desse título é algo muito especial para mim e eu quero agradecer ao Conselho Universitário por ter me honrado com esse título que muito me envaidece. Eu devo lembrar que estou há quase 40 anos como professor da Unicamp e, durante esse período, eu tentei realizar alguma coisa para que ficasse na memória daqueles que fariam medicina intensiva e fariam medicina em futuro. Nós tivemos a oportunidade de participar de associações médicas internacionais e nacionais na medicina intensiva. Publicamos livros nessa área e eu acredito que tudo isso foi feito no sentido de educar pessoas e de formar pessoas. Obviamente, a atuação do professor não é só ensinar, mas é ser um modelo de profissional, onde o aluno possa se espelhar e possa fazer igual. Isso hoje é muito difícil, porque, dada a crise econômica, as múltiplas atividades que o médico, o professor tem que tomar, pouco espaço fica para se dedicar integralmente ao aluno. Nós esperamos que isso seja uma maneira do aluno poder fazer melhor, observando o modelo do seu professor, observando como ele atua e tentando fazer o mesmo. Na realidade, é como antigamente os aprendizes que ficavam com seus mestres e podiam fazer tão bem ou melhor que eles. Eu agradeço a todos que me ajudaram nessa jornada, particularmente professores, enfermeiros, engenheiros, bioengenheiros, fisioterapeutas, pessoal de apoio, alunos e professores dessa universidade, que conseguiram me ajudar, sem a ajuda dos quais eu não teria chegado aonde cheguei. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto